Vamos voltar a falar de Festival de Dança? Além de espetáculos maravilhosos, como a gente já mostrou aqui só na edição de hoje alguns, o Festival de Dança de Joinville também é composto por muitas histórias inspiradoras e de superação. E é o que você vai conhecer agora, você vai conhecer a Freedom. É uma companhia de dança onde a trajetória tem justamente essa marca, viu? Determinação e superação. Os jovens dançarinos perderam tudo na enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, agora, nesses meses aí, né, atrás. Mas era a volta por cima, estão aqui em Joinville para brilhar nos palcos do Festival de Dança. Essas imagens mostram o espaço destruído pela enchente. O local era usado para um ensaio da Freedom, uma companhia de dança do Rio Grande do Sul. Era ali que 200 bailarinos praticavam as coreografias. Thaís Carolina, que entrou no grupo há cinco anos, viu tudo sendo levado pela água. Foi algo muito triste. Eu, por exemplo, moro numa área ribeirinha também, precisei sair de casa. E bem complicado, porque a gente sempre batalhou para ter tudo que a gente tem. A Freedom é um grupo batalhador, é uma palavra que define muito. Então, ver as enchentes levando embora aquilo que a gente lutou para ter é muito triste. É realmente desolador, né? Eles também perderam equipamentos e cenários. Os dançarinos interromperam os ensaios por um tempo devido aos estragos. Mas não se abalaram. Com coragem e união, se reergueram e se adaptaram. Rifas, eventos e o apoio da comunidade foram essenciais para cobrir os custos da participação no festival. Após as águas baixarem um pouco mais, a gente se uniu para esses vários dias, né? Mais dias do que seria comumente. E fizemos pedágios para conseguir verba para viagem. Rifas, aproveitamos as datas comemorativas para arrecadar, né? Também eventos, fizemos dois eventos no Teatro Municipal de Rio Grande, né? E essa verba, né? O dinheiro dos ingressos nos ajudou. Também arrecadamos alimentos para as vítimas das enchentes. Então, a união nossa e da comunidade foi essencial para a gente conseguir estar aqui hoje. Os bailarinos viajaram 16 horas de ônibus para o Festival de Dança de Joinville e desembarcaram logo para o espetáculo. Além das apresentações no palco principal, a Freedom também participa do palco da sapatilha. Aqui, a companhia vai mostrar dois números diferentes. Um duo sênior de dança contemporânea, cheio de emoção e um conjunto júnior, onde os jovens mostram a habilidade e a criatividade. É uma batalha entre os deuses indianos. Nós queremos mostrar a arte indiana, que muita gente aprecia, só que não conhece também essa parte dos deuses, o que que acontece, o que que aconteceu, por que aquela briga toda. A gente quer representar isso. E na dança popular dos brasileiros, a gente representa o Orixá, a Oya, a mãe guerreira. A gente mostra como as movimentações dela, como é a dança dela, tudo para as pessoas apreciarem. É uma dança afro, então eu acho que o pessoal gosta bastante. No ano passado, conquistaram o segundo e terceiro lugar, em duas categorias de danças populares. A expectativa para este ano está alta. A gente sempre espera ganhar, mas não sabemos. O pessoal que compete aqui são todos muito bons, muito maravilhosos, todo mundo é bem preparado. Eu acho que a gente quer subir no pódio de novo, queremos, é claro. Mas não temos que ter esperança sempre, mas não sabemos. É o jogamento dos jurados, não sabemos direito como as pessoas vão competir com a gente. Então, tudo, a gente tem esperança sempre. Demais. E esse é o momento, né? Redenção no palco. Aliás, hoje, o Grupo Freedom sobe também na amostra competitiva, lá no palcão do Centro Eventos Karl Hansen. Arrasem! O que é 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 o que é.